Hora da História O Bom Samaritano Jesus contou uma história, era uma parábola. Um homem vinha em seu cavalo. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Ele foi assaltado, roubado, ferido. Pobre homem. Um sacerdote vinha pela estrada. Viu o homem e continuou seu caminho. Em seguida, passou um levita. Parou, olhou e continuou seu caminho. Então passou um samaritano. Quando ele viu aquele homem, ficou cheio de compaixão. Correu para junto dele. Tratou suas feridas com azeite e vinho. O colocou em seu cavalo. Levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou seu dinheiro e disse ao hospedeiro, cuida dele. E o que gastareis a mais, eu te pagarei na minha volta. Jesus ensinou que o samaritano foi misericordioso, pois ajudou o seu próximo. Moral da história, devemos ser misericordiosos com o próximo. Hora da história.